A ambulancha, aí eu vou falar aqui, a ambulancha é uma farsa eleitoral. Foi e é uma farsa eleitoral. E eu volto a falar onde vereadores dessa casa passearam na lancha, numa farsa eleitoral, subiram à tribuna para poder falar do feito, mas não tiveram a capacidade de subir à tribuna após para poder cobrar. Eu pergunto, vossa excelência sabe onde está a lancha? Vossa excelência, presidente, sabe onde está a lancha? Aonde? Alguns dos vereadores sabem onde? A lancha está onde? Não está no Pirata, a lancha está em Niterói.